Música Quem conversa com a gente agora aqui na RDTV, esse canal online do Jornal Repórter Diário, é o prefeito de Mauá, Atila Giacomucci, que participou dessa primeira Assembleia de 2017 dos prefeitos do Grande ABC, aqui no consórcio Grande ABC. Atila, vários assuntos foram colocados hoje aqui em pauta, destacando mobilidade e segurança, mas o prefeito São Bernardo Orlando Morando, presidente do consórcio, falou sobre uma possibilidade da taxa do lixo, da polêmica taxa do lixo, ser cobrada nas contas de água de cada prefeitura, de cada cidade aqui da região. Como que você avalia isso? Primeiramente, é um prazer falar contigo aqui para o Repórter Diário. Em primeiro lugar, quero agradecer essa oportunidade, agradecer o Repórter Diário mais uma vez por estar abrindo, e abrindo esse canal de comunicação com o povo da cidade. Em primeiro lugar, o grande projeto discutido foi a questão de mobilidade, onde muitas cidades têm projetos no governo federal, e a grande expectativa e um dos grandes gargalos da região, e acho de comum em todas as cidades, é a questão da mobilidade. Nós temos que buscar investimentos, até porque muitas das vezes o capital municipal não consegue cobrir esse grande braço de investimento, nós temos que buscar recursos no governo federal. Nós estamos tendo alguns pontos que tem que estar discutindo com o governo federal, como a liberação dos recursos, a adequação de projetos, a questão de alguns trechos que passam de desempropriações, onde nós vamos estar avaliando, discutindo, inclusive, Mauá foi a primeira cidade que recebeu a visita do Ministério das Cidades na última semana, e também de alguns funcionários da Caixa Econômica, para que a gente pudesse mostrar o que realmente prevê no plano de mobilidade, que é a reforma de alguns terminais tronco e a construção do novo terminal central. Então a gente está se adiantando, Mauá está bem adiantado, estamos caminhando em passos largos, para que Mauá seja a primeira cidade que receba esse projeto. Outro ponto muito importante, que você disse muito bem, é a questão da segurança, nós temos ali o Mauá Cidade privilegiado, porque tem os dois braços do Rodoanel, Teixo Sul e Teixo Leste, é uma evolução, Mauá ganha com isso, mas traz alguns problemas, como a questão da segurança, nós queremos discutir aqui com o secretário de Estado, Margino Alves, o investimento do Estado na questão, principalmente nas áreas de divisa de municípios, principalmente com a divisa da cidade de São Paulo, ali nós temos o bairro do Jardim Paranavaí, Nova Mauá, com o Jardim Santo André, que é um dos primeiros bairros da Zona Leste. E ali nós estamos tendo arrastões dentro das áreas que circundam o Rodoanel. E hoje a nossa guarda municipal está tendo um esforço muito forte, a polícia militar faz o que pode, mas nós temos que lutar para que a Secretaria de Segurança tome uma ação mais incisiva e nós vamos estar cobrando, dialogando com o secretário. E sobre essa taxa, a cobrança da taxa do lixo nas contas? Em primeiro lugar, é uma coisa que Mauá não passa essa discussão, não passa Mauá, até porque nós não temos a taxa do lixo na cidade, não tem. Até porque essa taxa do lixo foi discutida na gestão anterior do PT, onde o ex-prefeito Donizete Braga quis criar a taxa do lixo, e a partir do momento da apresentação na Câmara Municipal, com o andar da carruagem e o clamor popular, ele acabou retirando. Então isso não há discussão aqui na cidade de Mauá. Mesmo que o consórcio, prefeito, institua essa cobrança, que isso possa ser feito nas contas de água, você acredita que isso não vai passar por Mauá? Em primeiro lugar, eu sou prefeito da cidade de Mauá, faço parte do consórcio, mas a minha decisão é independente. Como eu disse aqui para os novos colegas seus, um político tem que ter lado. e o meu lado é governar para o povo da cidade, que é melhor para a situação. Nós temos que avaliar as tendências hoje socioeconômicas que o país vive. Hoje se discutir criação de taxa, onde hoje nós temos a região com o maior número de desempregados, é uma discussão que não pode ser levantada essa pauta nesse momento, até porque nós temos uma grande crise financeira, que nós temos que realmente domá-la com muita cautela e muita sabedoria. Aliás, você tem se colocado nesses primeiros dias de governo como o grande defensor da cidade de Mauá e falado muito em dar a Mauá o devido crédito que a cidade merece como protagonista aqui na região do Grande ABC. Nesse caso do novo terminal, em que pontos você acredita que são prioritários para que Mauá atinja esse posto, já com tantas questões favoráveis como o próprio Rodoanel em Mauá? Primeiro, nós temos, eu acho que a grande missão minha é recuperar a autoestima do povo da cidade. Mauá tem que ter a grandeza que a cidade tem. Mauá é uma única cidade que pode receber indústrias, pode ter um capital de desenvolvimento. Mauá é uma cidade que pode ainda receber muitos recursos federais. Nós temos alguns projetos de recursos federais que Mauá pode ser a grande protagonista, principalmente na questão habitacional e regularização. e nós estamos trabalhando muito, o governo do estado vem dando uma atenção nobre à nossa cidade. O programa Mulheres de Peito está sendo instalado hoje na cidade de Mauá. Mauá foi a primeira cidade que recebeu o projeto verão, que é a limpeza dos piscinões. A cidade também deve estar inaugurando mais uma UPA agora, até o dia 8 de março, implantando o primeiro projeto pronto-atendimento infantil aqui da região. Então, acho que nós temos que inovar, ter criatividade, principalmente, para que a gente possa realmente sair ileso dessa grande crise que todos nós vivemos. Agora, para que a gente possa ter êxito, tem que trabalhar muito, dialogar com a população, e é isso que a gente faz mais. Um grande prefeito, o gabinete dele não tem que estar situado em uma área fixa, no prédio da prefeitura. Um grande prefeito caminha nas ruas e ouve a população. Aliás, eu sei que você tem muito que andar ainda hoje, eu quero agradecer por ter atendido a nossa equipe do Repórter Diário. Obrigado, viu, Ati? Eu que agradeço, estou sempre à disposição, e o povo de Mauá pode ter certeza que Mauá já começou a mudança e um novo tempo. Muito obrigado. Atila Jacomucci, prefeito da cidade de Mauá, conversando com a gente aqui na RDTV, você acompanha os nossos conteúdos no site do repórterdiário.com.br e também em nossas redes sociais. Um abraço, até a próxima.